Qual será o impacto da vacina na pandemia? Nesse momento, nós não sabemos. Nós sabemos o impacto da vacina na doença. À medida que fomos usando, que fomos vacinando as pessoas, nós vamos ver o que acontece com a pandemia. Se a pandemia vai diminuindo naturalmente, se o número de casos também acompanha a vacinação, se vai existir a chamada imunidade de rebanho, se você vai ter um grande número de pessoas imunizadas na população que são absolutamente insensíveis ao vírus. Elas podem até ter a presença do vírus, mas não vão ter absolutamente nada. Então, tudo isso ainda está para ser determinado. Então, essa fase da vacinação, se começar em janeiro, vai começar a fazer os seus efeitos a partir de abril. A partir de abril, a gente começa a ver, porque aí nós vamos estar com um volume de vacinas em torno de 40 milhões de pessoas vacinadas. Se conseguimos fazer isso. E aí, progressivamente, à medida que vai aumentando a cobertura vacinal desse grupo, vai diminuindo a incidência de casos graves e os óbitos. Então, não teremos, como eu disse, não é um efeito imediato. Isso é para abril, maio, junho, que nós vamos perceber efetivamente o que vai acontecer. Isso se a epidemia não explodir antes. Está certo? E se explodir antes, pode acontecer dessa curva ser tão íngreme que um grande número de pessoas morram, e aí você vai ter um grande número de pessoas infectadas naturalmente. Aí você não precisa de vacina, porque o vírus já circulou tanto que elas já estão vacinadas pelo próprio vírus. Tudo isso é o que nós não queremos que aconteça. Esperamos que isso não aconteça. E daí a importância de cada um de nós nesse momento. Uau!